Nenhuma guerra, pensem numa guerra aí, pensou? Todo mundo guerreando, atira pra cá, atira pra lá, aquela agonia e de repente você está no meio da guerra e você escuta um estampido, pá! E você está com a ordem, olha gente, durante a guerra não para, vai embora, vai embora, mas só que você está correndo e está procurando aquela pessoa que guerreava do seu lado E você está sentindo falta dela E agora você tem um risco de voltar pra ir buscar essa pessoa E você volta E quando você volta, você encontra ele caído, sangrando A farda toda cheia de sangue Não, ele não deixou de ser soldado, ele é só um soldado ferido Quem consegue me entender? Aí você chega perto dele e diz assim, ô Respira É tudo que você precisa fazer neste momento Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo E tudo que você precisa fazer é respirar E tudo que você precisa fazer é respirar Respira Eu vou atar, eu vou atar, eu vou atar essa ferida, não posso te perder Eu recebi a ordem do general, e ele conta com você A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido, que bom soldado não é esse Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou, eu vou te ajudar a firmar o cheiro Vamos, eu te levo pro acantamento, a guerra está longe de terminar Silêncio Silêncio, não digas nada, só faça respirar Se nada é pra tentar, não canta Se nada é pra andar, agora Se nada é pra andar, se arrasta A mente só não para te respirar O exército precisa de você Eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra cá Parceária Parceária Niz inclusive Não boi Niz Não boi Niz Não boi Niz Niz Não Niz Eu exerço tudo, mas preciso de você E eu não vou deixar você bater Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Você ainda está em mão? Coloca no ângulo do irmão do lado do povo Alguém de essas pessoas fez isso comigo Avisa pra ele Respira Eu vou atar essa ferida Não posso te perdoar Eu recebi a ordem do general E ele tromba com você A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar Eu não tenho nojo de você Não posso te perdoar Eu não tenho nojo de você Não tenho nojo de você Eu não tenho nojo de você Eu não tenho nojo de você Vamos ao te dar o meu acampamento A grande vista do mundo A gente vai lá Eu não tenho nojo de você Se não der para cantar, não canta Se não der para, se não der para andar Se arrasta, só não para de festejar Mas é se tu precisa de você A igreja precisa de você Se a família precisa de você A igreja 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 precisa de você Eu cuido do meu mesmo, eu te eniro meu e do meu time Se realiza em minha força Ele não comecei nada de Jesus Eu me cuido, mas eu te eniro E eu te eniro esse assunto Eu sei lá em minha força Eu vou te ensinar em mim Eu te eniro Eu não te eniro Ele é meu e eu Aplausos Fãe 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 Vamos!